Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Raio Filmes Meu nome é Pedro e hoje eu vou estar comentando com vocês aqui um pouco sobre o meu ponto de vista a respeito do filme Dunkirk O mais recente filme do diretor Christopher Nolan Sim, o mesmo diretor de Memento, The Dark Knight, Interstellar, Inception Enfim, diretor famosíssimo e muito bom por sinal E aqui ele não deixa de ser diferente do que ele sempre foi Bom, como sempre Dunkirk é um espetáculo visual, extraordinário O Nolan, uma coisa que eu gosto muito nele é que ele sabe exatamente o que ele está fazendo Então tudo o que ele filma é exatamente aquilo que ele realmente queria filmar Então esse filme visualmente é espetacular O filme se passa em três linhas do tempo diferente Ele conta sobre uma história real De como os soldados britânicos e franceses Britânicos e franceses que estavam cercados na praia de Dunkirk na França Pelo exército alemão Conseguiram escapar em direção à Inglaterra É uma história real E ele retrata isso em três linhas do tempo diferente Os soldados que estão na praia Onde o filme se passa numa linha do tempo de uma semana Os civis que estão em barcos Indo ajudar os soldados E essa linha do tempo se passa durante um dia E os pilotos da Força Aérea Que estão ali ajudando pelo céu E essa linha do tempo se passa em uma hora Pode parecer um pouco confuso Mas o Nolan consegue amarrar muito bem A edição do filme também consegue amarrar muito bem As três linhas do tempo E no final tudo se amarra Fotografia do filme é espetacular Muito boa Como já falei visualmente é um filme muito bom A direção de arte é muito boa O filme é repleto de efeitos práticos Ou seja, não tem quase nada de computação gráfica É tudo feito na raça O que deixa o filme muito mais real Agora vamos falar um pouco mais a respeito do próprio filme em si Sem falar das partes técnicas O filme pode não ser para todos Se você for ver Dunkirk esperando assistir um novo Resgate do Soldado Ryan Ou então Guerra ao Terror Até O Último Homem Esses filmes de guerra Que são de guerra Mas eles têm um foco em um personagem como um herói da história Você vai ficar um pouco decepcionado Porque esse filme não tem protagonista O filme mal tem diálogos Mas isso é feito de propósito O Nolan não desenvolve os personagens no roteiro Porque ele sabe exatamente o que ele quer com esse filme Eu já falei, o Nolan sabe o que ele quer Cada personagem tem um significado para a história Ele vai exercer uma função e ele tem um significado para a história Mas ele não vai ter um arco Ele não vai ser desenvolvido Então você não vai criar um vínculo emocional com o personagem Mas você vai criar um vínculo com a situação Em que o filme se passa Mas novamente avisando Esse pode não ser um filme para todo mundo Porque não é todo mundo que gosta desse tipo de filme Mas para mim é um filme que consegue Na maneira mais fiel Retratar a guerra como ela realmente é Filme espetacular Christopher Nolan De parabéns mais uma vez Indicado para melhor diretor Com certeza Além disso O filme está indicado para melhor filme Ao Oscar Em praticamente todas as categorias técnicas Como mixagem de som Edição de som Que para mim é sensacional o som desse filme Eu assisti no cinema E O barulho de tiro nesse filme É como se eu estivesse levando um tiro de verdade Vamos ver Se vai ganhar melhor filme Não Tem muitos outros excelentes concorrentes Que também vão ter vídeos aqui no canal Vale ressaltar pessoal Que o filme As cenas Que se passam na linha do tempo Dos aviões Elas foram realmente gravadas Com os atores dentro dos aviões Voando Sim Eles tinham os atores ali Uma câmera ali Presa nos aviões ali E um piloto de verdade Pilotando o avião atrás O Nolan é assim né Se dá pra fazer na raça Ele faz Ele evita ao máximo O uso de computação gráfica Isso ele já declarou publicamente Ele só usa quando ele realmente Não tem jeito E pra mim É assim que tem que ser Na minha opinião É assim que tem que ser Computação é só quando não tem jeito E o filme fica muito Visualmente muito mais belo Muito mais Completo E real Valoriza a sua experiência Ao ir ao cinema Então pessoal Dunkirk Dunkirk Excelente filme Deu um jeito de assistir Esse filme também Infelizmente não está mais no cinema Mas arrume um jeito de assistir Se inscreva aqui no canal Ative o sininho Comente Compartilhe Curta E Valeu